Vamos lá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez com meu amigo Eduardo da Ruidcar, onde na semana passada nós mostramos isso daqui. Vocês estão vendo que o carro atrás de você está balançando? Não, você não bebeu muito ainda hoje, pelo menos não era a hora de você ter bebido muito. O carro está balançando porque o equipamento é exatamente para isso, para a gente simular uma condição de suspensão, de pista irregular, de buraco, de trepidação e daí fica muito mais fácil da gente diagnosticar qualquer problema, né Edu? No vídeo anterior, que eu deixei o card para vocês, muita gente perguntou, muita gente fez muitas perguntas. Então eu chamei o Edu aqui mais uma vez para a gente responder isso para o pessoal. A pergunta que mais teve, e a primeira que eu vou fazer para você, que eu não sou de ficar enrolando, é quanto custa o equipamento, Edu? Primeiramente, você conhece o equipamento? Agora eu conheço. Agora conhece. Agora eu conheço. Estrutura? Não. Não chegou a conhecer. Então precisamos mostrar a estrutura dela para você. A Rude Car, então, ela tem uma... Começando pela estrutura. Ela tem uma estrutura pesada, uma estrutura robusta, porque eu posso colocar sobre esse conjunto de equipamento um veículo de até 3 toneladas. 3 toneladas? 3 toneladas. Atende 98% dos... Passeio atende todos, né? Passeio todos. Agora eu estou pensando em picape, nas RAM, que vai para 4 toneladas. Não, ainda não. Mas já estamos ampliando, dando um zoom no projeto. Certo. E nós vamos chegar lá, não só para a RAM, como para caminhão. Tá. Então logo, logo vai sair para... Vamos movimentar aí cavalinho. 12 toneladas. Mas vamos vir para esse equipamento. Quando a gente pensou na Rude Car, pensamos em atender até a frota linha média. Certo. Ok? Então automóvel, todos. Inclusive blindado, tá? Até tem duas blindadoras no país, né? Que tem o nosso equipamento. E toda a linha média. O que é toda a linha média? A linha média, ela vai até 3 mil quilos. Sim, sim. Então eu tenho aí, dentro dessa classe, eu tenho da menor para maior, a nível de peso. Não espaço. Mais leve, mais pesado. S10, Range, Hilux, Amarok, Frontier. É uma média de 2 mil quilos. 1.60, 2.040. Certo. Por aí, 2.100. Aí nós temos Pajero, 2.400. Pode colocar Sprinter, Ducato, Renault Master. Essa linha de van, as grandes. Pode colocar. Pode atender, é uma boa. Descobre 4, 2.700, pode colocar. F-250 duplada, 2.860, 3.000, 3.030 quilos. Então, até aí nós vamos, até a linha média. Certo. Só que são 3 mil quilos, Guilherme, em movimento. Em oscilação, né? Então, ou seja, 3 mil quilos parado, é 3 mil quilos. Agora, 3 mil quilos fazendo esse movimento. Pode virar 4, pode virar 5, pode ir 1. Exatamente. Então, ela foi projetada para a veícula até 3 toneladas. Certo. Então, ela tem que ter uma estrutura suficiente para suportar esse peso em movimento que multiplica. E esse suportar, realmente, é aguentar. Por quê? Você já esteve ali embaixo do carro. Então, o carro está em movimento em cima de mim. Então, a qualquer momento, o Guilherme está embaixo do carro. Sim. Os teus colaboradores estão embaixo do carro. Teu cliente está embaixo do carro. Até o cliente pode dar uma de curioso e entrar debaixo. Exatamente. Então, são vidas que estão ali embaixo. Eu não posso brincar com isso. Sim. Então, a máquina está bem dimensionada. Eu até diria super dimensionada para suportar tudo isso. Até uma preocupação de uma montadora que homologou o nosso equipamento. Antes de homologar, eles exigiram que eu apresentasse um laudo de resistência estrutural. No primeiro momento, seria Inmetro. Mas a Inmetro não quis fazer para mim. Por quê? Porque eles nunca tinham visto esse equipamento. Não tinham... Não tinham uma base de comparação, né? Procedimento para fazer o teste da avaliação. Então, essa montadora nos recomendou a Falcão Bauer. Conheço. Amigo meu, engenheiro Rafael, trabalhou lá muito tempo. Então, a Falcão Bauer topou o desafio e fez o teste, né? Fez o ensaio para nós. E, infelizmente, quando o pessoal lá, eram dois técnicos, fizeram o teste e ele saiu um gráfico já, né? São... Eu nunca tinha visto, mas enfim. São chips, né? Microchip ali, plaquetas. Cola em duas peças, certo? Digamos aqui. Essa lateral aqui soldada com essa aqui. Então, gruda um chipzinho aqui, gruda um lá e aqui é ligado por um fiozinho mais fino que o teu cabelo. Que é um fio de cabelo. Qualquer coisinha que mexia na estrutura, rompe, não passa no teste. Entendi. Então, fizemos o teste, já sai um gráfico, depois ele faz as contas, no caso, né? Para ver se suportava, então, os 3 mil quilos, que era a preocupação da montadora de colocar o carro deles ali, profissional ali, o carro, como diz ele, debuiar. Sim. Desmanchar. Desmontar. Desmontar. Então, fizemos o teste, fizemos o ensaio e sem fazer a conta, o próprio engenheiro, pela experiência dele, ele olhou o gráfico e disse, olha, a prova. Passou sobrando, sobrou a estrutura. Então, tá bom, né? Felizmente, passou nesse teste. Então, é uma máquina que está super dimensionada para aguentar esse propósito. Além, no caso desse peso, ela tem ali alguns componentes, vamos dizer assim, eletrônicos, né? Que me dá uma facilidade de trabalho, trazendo para mim grandes benefícios. Primeiro lugar que eu vejo, a solução apresentada. Eu não sei como que você vai estar trabalhando, né? Se é só para o teu uso, para os teus clientes aqui, ou você vai abrir para terceirizar? Eu quero usar uma máquina dessa para atrair o cliente. Para eu fazer um trabalho de, o cliente que não conhece a Tonimec ainda, saber que a Tonimec tem um equipamento desse e fazer o diagnóstico. Então, esse cliente, ele pode ter ido já em algumas oficinas e não resolver o problema. Sim. Eu tenho o caso de carro de estar dentro de uma oficina, um mês e meio, e eles trabalharam em cima desse carro todo dia. Acontece. E o barulho continuava. E aí, com a Rude Car, tivemos a solução. Eu tive um caso na Mercedes, fábrica, montadora, quando tinha em Iracemápolis. Eles tiveram lá um problema, num lote lá, e tinha um barulho. Mas algo, vamos salientar, né? Algo assim, bem ilegal. Eles não liberaram nenhum veículo daquele lote. Enquanto não resolveram. Enquanto não resolveram o problema. Isso é fato, né? Então, ficou lá seis meses parado. Eu tenho um e-mail, onde o engenheiro de qualidade descreve tudo isso. Seis meses, tinha um problema, não conseguia resolver. Aí, me chamou se eu podia ajudar. Vamos lá e conseguimos. De uma forma rápida. Veja bem. Ele, com seis meses, com toda a estrutura de montadora, todo o conhecimento de engenharia que eles têm, não conseguiram solucionar o problema. Com a máquina, em menos de três minutos de máquina ligada. Por que eu digo isso? De máquina ligada. Porque eu demoro, em média, três para colocar a máquina no lugar. No que alinhar todos os pneus e tudo. Incluindo o tempo de elevação do carro. Então, ergo o veículo, posiciono o equipamento, solto o carro e começo a trabalhar. Então, esse tempo, três minutos, para mim, é suficiente. É rápido. E eu, com três minutos de máquina ligada, consegui dizer com precisão que era o coxinho superior de câmbio. E era não só daquele veículo. Era um lote. Era um lote. E aí, ele fabricou outro lote, botou no carro e aí foi para a pista de teste e o barulho simplesmente acabou. Sim. Resolvemos o problema. Então, ou seja, uma situação que estava há seis meses, Guilherme, você fazia em menos de três minutos. Isso é excelente, né? Sim. É excelente. Ele te agrega muita situação, muita condição. No vídeo que a gente gravou na semana passada, esse mesmo carro tinha um barulho na traseira, que a gente acabou descobrindo que era o engate removível, mas que se não fosse o equipamento, quanto tempo a gente ia ficar para descobrir aquilo lá? Porque eu estava pensando em alguma coisa relacionada à suspensão. Edu, você me disse isso para mostrar, na verdade, que o custo do equipamento é o que menos importa. Com certeza. Eu até digo assim, eu não me importo o quanto eu pago. O que me interessa é se eu ganho, certo? É a mesma coisa, vamos aplicar financeiro em cima. Tem gente que às vezes briga, deixa de fazer um negócio por uma diferença de 1%, vamos falar assim. Então, vamos dizer assim, para nós, no Brasil, uma taxa boa, qual que é, Guilherme? 1% seria uma taxa excelente, de acordo com a inflação. Sendo que negócios milionários, existe aí uma negociação diferente. É 2,8, 2,6 ao ano, negócio milionário. Então, é para quem tem grana, grandes negócios. Mas, enfim, para o nosso dia a dia, para o cotidiano, 1% seria excelente. Certo. Mas, não é assim que o mercado trabalha. Por exemplo, a memória deve estar em torno de 1,54, 1,64 ao mês. Ao mês. Tem uma empresa que eu faço toda a tratativa de financiamento, que é 2,9. Então, às vezes o cliente fica pensando, ah, mas de 1,5 para 2,9, é muita diferença. É, porém, com esse 2,9 é rápido, é prático, o equipamento chega rápido na tua mão e você vai fazer faturamento com ele. Você vai ganhar com ele. Até eu cito um exemplo, é bem fora da casinha. Eu quero fazer um negócio hoje e eu não tenho um real. Eu vou pegar com uma pessoa conhecida minha, mil reais emprestado e devolvo amanhã. Só que ele me pede, para mim, devolver amanhã, ele me pede dois mil. Ou seja, 100% de juros em um dia. Amigão esse aí. Amigão. Depende. Você faz negócio? Depende. Depende do que eu vou ganhar com esses mil que eu vou pegar emprestado dele. Exatamente. Eu já ouvi, eu já fiz essa pergunta, esse questionamento para alguém que estava brigando no percentual, deixando de comprar a máquina por causa do juros e eu fiz esse exemplo. Aí é o que eu respondo. Não me interessa o quanto eu pago, porque me importa se eu pagando eu ganho. Por quê? Nesse exemplo que eu dei. Óbvio, 100% um dia não existe, mas é só para a gente pensar. É para ficar fácil o entendimento. Se eu estou disposto a pagar o 100% do juros, eu pego o dinheiro, eu faço o negócio e faço sobrar para mim. Agora, se eu não estiver disposto a pagar esse juros, eu não pego o negócio, eu não ganho nada. Eu não faço nada, eu não ganho nada. Então, eu prefiro ganhar um pouco. Eu tenho um ditado que o meu pai fala que é, não importa, ele fala do couro que sai a correia, não importa o quanto custa, não importa o quanto traz de resultado. Uma outra pergunta que fizeram bastante no vídeo anterior é, eu posso cobrar para fazer um diagnóstico de suspensão? Não, eu penso igual. Não só pode como deve. Sim. Porque diagnóstico já é um trabalho e você é merecedor do teu trabalho. E muitas vezes o diagnóstico, até não ter equipamento, o diagnóstico leva muito mais tempo do que executar o trabalho. E muita oficina, a grande maioria até que eu conheço, ela pensa assim, pô, mas eu vou cobrar para fazer um orçamento? Não, não é que você vai cobrar para fazer um orçamento. Você está fazendo um diagnóstico do carro. Você requer tempo, você requer conhecimento, você requer utilização da sua estrutura, você requer investimento em equipamento. Então, sim, você deve cobrar o diagnóstico. E isso também responde a pergunta anterior. Quanto custa o equipamento? Quantos diagnósticos você consegue fazer em um dia com a máquina? Eu diria assim, hoje eu tenho cliente cobrando R$ 350,00 o diagnóstico, um carro popular. Certo. A pessoa sem esse diagnóstico... Podia levar uma, duas, meio dia, um dia para fazer. E detalhe, trocaria um monte de peças desnecessárias. Daqui a pouco está ali já envolvendo mil, dois mil, três mil ou mais que não precisava. Então, eu digo assim, até nem é um cliente meu que fez essa frase. Ele diz assim, invista um pouco e economize bastante. É verdade. Bem inteligente. Invista um pouco e economize bastante. Ou seja, invista R$ 350,00 o diagnóstico, mas deixa de gastar R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,000,00 que poderia gastar de forma desnecessária. Ou seja, troca a peça, troca a peça, que você vai por eliminatória. O tempo do profissional é o maior custo. A folha de pagamento dentro de uma oficina, vou colocar a Tonimec, mas deve-se equiparar a qualquer oficina do Brasil. O maior custo dentro da empresa é a mão de obra. Então, se você pega o seu mecânico que levaria duas horas para fazer um orçamento, um diagnóstico preciso, ele levar meia hora, coloca que ele levar uma hora. Ele reduzir o tempo pela metade. Você está ganhando muito. Vamos fazer uma simulação. Um dia trabalhado tem oito horas. Exato. Vamos colocar que a gente leva uma hora para fazer o diagnóstico de cada veículo. Vamos arredondar para baixo. Seriam oito diagnósticos por dia. Vamos arredondar para seis diagnósticos por dia. A R$ 350,00, para a conta ficar mais fácil, vamos colocar R$ 300,00, dá R$ 1.800,00 por dia de diagnóstico. De diagnóstico. Porém, esse diagnóstico vai se transformar em um serviço. E esse serviço você vai cobrar a mão de obra do serviço e também a peça. Ou seja, você vai ter um faturamento diagnóstico de R$ 1.800,00 por dia. Coloca aí de serviço por volta de pelo menos uns R$ 500,00 por veículo. Olha quanto carro você vai conseguir fazer com orçamento mais preciso, com tempo curto de orçamentação. Um cliente meu de Campos do Jordão, fazia duas semanas que ele estava com a máquina. Passei uma mensagem perguntando como que está o uso da máquina, está conseguindo resolver o problema, está tendo dificuldade. Enfim, me diz alguma coisa. Aí ele diz assim, Eduardo, está muito bom, está rápido. Muitos clientes vindo por causa do nome RUDICAR, por causa do site que o pessoal vê o vídeo na internet. Ah, tem isso também. Dentro do site de RUDICAR você coloca a rede de oficinas. Então, o cliente vê o vídeo na rede social, vai para o nosso site e lá tem duas perguntas. Quero comprar uma RUDICAR, quero fazer um diagnóstico. Então, clicou no quero fazer um diagnóstico, eu sou cliente. Então, vai abrir ali o mapa do Brasil, vai ter um monte de bandeirinhas ali, que são as máquinas colocadas. E aí, você clicando ali vai abrir o nome, fone, mac, endereço, telefone, contato e tudo mais. Então, ele citou isso. Então, muitos inclusive vindo por causa do site da RUDICAR e nós estamos fazendo o que você realmente sugeriu. Que é todo carro que entra na empresa, passar pela RUDICAR. Veio com problema de barulho, vai usar a RUDICAR. Mas vai fazer uma troca de fluido de freio. Pode usar a RUDICAR? Pode. Para fazer uma ação preventiva, né? Sim. E nessa ação preventiva, você está alertando o cliente que ele está com problema, que está com o princípio já do problema, fazendo com que ele gaste menos, porque mais tarde vai agravar, então vai gastar mais. E aí, ele comentou comigo assim, Eduardo, agora mesmo coloquei uma Ranger, subi o elevador, não precisava da RUDICAR. E já pude ver que era a bucha do fecho de mola traseiro que era o problema, que era o barulho que o cliente reclamava. Mas, mesmo assim, larguei na máquina. Vai que tem mais algum problema, né? Achou. Bucha da bandeja, pivô, para-choque frouxo e uma pedra dentro do chassi. Ou seja, uma pedrinha pulando, faz um barulho. Faz um barulho danado. Então, tirou a pedra, ficou fora, não custou nada para ele. Daí, ele falou, mas ali eu tive uma oportunidade e também o cliente recebeu esse atendimento diferenciado. Porque eu mostrei para o cliente, olha, o teu para-choque está aqui, a alma do para-choque está frouxa, a bucha da bandeja e mais o pivô. Ele até diz assim, ah, o cliente pirou, né? Ficou doido. Ficou doido, mandou fazer o serviço. Então, eu ofereci uma solução diferenciada para o meu cliente. Eu tive a oportunidade de faturar, né? Um pouco mais, porém, de forma honesta. Honesta. Porque ele não enganou ninguém. Sim. O cliente viu, conferiu e fez por livre e espontâneo vontade. Poderia não fazer. E ele poderia ter perdido simplesmente o tempo dele com o diagnóstico. Ok, mas você é muito mais transparente. A palavra é exatamente essa. Você, a nossa mecânica, fica ao lado da sala de espera. Você colocou o carro do cliente, chega o cliente, vem dar uma olhada, ó. A bucha com folga, dá para ver o amortecedor, dá para ver de onde vem o barulho. É um argumento de venda maior. Enquanto quando você não consegue mostrar aquilo para o cliente, você cobra um amortecedor, batendo de amortecedor, coxinho do motor. Ele fala, pô, mas será que precisa trocar o coxinho do motor? Pô, vamos deixar isso para outra vez? Aí você, às vezes, cai numa situação onde você vai com o que o cliente quer, mas depois, quando dá um problema, ele volta para reclamar. Exatamente. Então, aqui você acaba sendo muito transparente. Edu, uma outra pergunta que o pessoal fez muito. Eu até acredito que outras empresas, que outras pessoas já tentaram copiar esse modelo. Já. Porque é um modelo que, realmente, quando você não tem, você não sabe a falta que faz. Mas eu estou com ela aqui, praticamente, há um dia. A gente até tirou a caminhonete e trouxe um outro carro, que foi um Polo, né? Polo. Você falou do para-choque dianteiro, da fechadura da porta traseira. A gente vê que é indispensável. Já tentaram copiar esse modelo? Já. Já tentaram. Já houve duas situações assim, né? Porém, nós temos a patente do produto. Foi algo que nós não copiamos de ninguém, nós não melhoramos o projeto de ninguém. O projeto, realmente, é nosso, ou seja, Deus me deu a ideia, foi grandemente abençoado com essa ideia e me abençoou também com a pessoa para desenvolver essa ideia e botá-la em prática, né? Que é a empresa N Máquinas e Equipamento. Então, foi onde desenvolvemos o projeto e colocamos em prática. Então, temos a patente e a patente, ela funciona. O procedimento, a proteção, ela funciona. Se alguém tentar copiar alguma coisa do equipamento, a metodologia, porque na verdade é um método, né? É um método. Não é somente uma ferramenta, é um método. Existe a cópia 100%, vamos falar assim, né? Hã. Algo igual. E existe aquilo que é semelhante, que daí entra como plágio, né? Tá. Então, ou seja, você pegou o princípio da ideia. Tá plagiando, tá copiando. Então, já tentaram por duas vezes, né? Duas empresas. Uma pessoa não sabia realmente, né? Onde estava se envolvendo. Se envolvendo, né? E a gente só informou, né? Ó, nós temos a patente, funciona assim, se é assim. E ele, de uma forma muito tranquila, recuou, parou, baixou os vídeos dele, parou de fabricar. E depois veio novamente uma segunda empresa, essa já fabricante de equipamentos no segmento automotivo. E aí, vamos dizer assim, a gente conseguiu fazer com que essa empresa parasse também. Então, a patente, ela te protege, né? Por 20 anos, tá? Aí depois ela se torna uma ideia pública. Pode fazer algo depois parecido. Parecido. É a mesma coisa, vamos dizer assim, elevador automotivo. Tem várias marcas, mas elevador que tenha o eixo do motor direto no fuso, onde faz uma força muito boa e que é bem segura, só tem uma empresa que faz. Essa ideia dele é patenteado. Mas é elevador. Ela vai subir carro, tem braço e tudo. Mas aquela ideia de colocar... O mecanismo ali é patenteado deles. É patenteado dele, ninguém pode copiar. Por mais que já passou os 20 anos, no caso dele, né? Da proteção. Então, a patente, ela funciona assim. Mas, respondendo a tua pergunta, então, já tentaram copiar. Já tentaram. Então... Normal, né? A gente já esperava isso. É, claro, porque você vê o equipamento, ele é realmente muito eficiente. Fala lá, vou tentar fazer igual. Então, se alguém tiver essa brilhante ideia, saiba que você vai dar com os burros na água. O que você pode fazer é esperar também 20 anos para você desenvolver alguma coisa parecida. Ou, se não, você pode fazer a aquisição do equipamento e começar a faturar na tua empresa. Uma outra coisa. Quem que compra o equipamento da Ruidcar? É somente oficinas e empresa de fabricante de amortecedor. Até para desenvolver, porque eu acredito que eles façam teste em amortecedor, em bancada, onde tem somente o amortecedor. Agora, para fazer com o carro. Não, nenhuma ainda adquiriu. Não? Até agora, Guilherme, foram montadoras, né? A Mercedes, eu citei, que foi onde me pediu uma ajuda, vamos falar assim, né? Fui lá e conseguimos resolver o problema deles. Mas não fizeram a quizão. Tanto que essa fábrica que é da semápolis, ela parou, né? Parou na Mercedes. Não existe mais. Mas já temos algumas montadoras, que já tem a nossa marca. Renault, Nissan, Volkswagen. Montadora ou concessionária? Montadora. 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 A montadora Renault em Curitiba, já tem há seis anos. A montadora Renault na Argentina, quatro anos. A montadora Nissan em Resente, há mais ou menos quatro anos e meio. A montadora Volkswagen em Taubaté. E a nível de concessionária, daí nós temos a concessionária Volkswagen Velcaro em Goiânia, Unidos em Porto Alegre e a Pampeiro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul também. Concessionária Ford em Doha, no Catar. Caramba! Já viajou. Já atravessamos. Passou o continente. Já fomos pra Dubai ali, Emirados Árabes e Olímpicos. Inclusive, já que você falou em Dubai, entregamos também quatro em Dubai. Em Dubai também? Em Dubai. Um empresário, ele tem lá uma estrutura muito grande. Ele tem em Dubai e tem também em Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados. Então, ele comprou quatro equipamentos. Foi até uma coincidência. No mesmo dia, eu vendi em Doha e à tarde vendi pra ele em Dubai, pra esse outro rapaz em Dubai. Foi no mesmo frete, no mesmo contêiner. E eu também aproveitei, fui pra lá pra ensinar eles, no caso. Então, já fiz uma viagem só pra ensinar o povo lá. Uma outra pergunta que fizeram. O Edu veio aqui pra fazer a entrega do equipamento, a entrega técnica do equipamento e já fez um treinamento. Como que funciona quando alguém vai fazer a aquisição do equipamento? Existe sempre essa entrega técnica, uma opcional pro cliente? Deixamos, né? Como opcional, Guilherme. Nós tentamos enxugar o custo do produto o máximo possível. Então, a gente deixa à parte o valor do frete e o treinamento. Por quê? Eu não acho justo. Já me falaram, mas por que você já não coloca? Inclui. Embute tudo. Embute tudo. É justo o camarada que tá a 100km de mim pagar o mesmo valor daquele que tá lá em Belém. 3.000, 4.000 km. Embutiu o frete de lá pra um que tá a 100km? Então, não. Então, o frete de cada um, né? Cada um paga o seu frete. E o treinamento da mesma forma. Eu posso fazer esse treinamento mandando alguns vídeos pra ele, instrutivos. E também me coloco à disposição pra fazer uma videoconferência. Porém, o treinamento presencial, eu digo pra ti, seria, assim, quase que indispensável. Eu consigo passar muito mais conhecimento, como se viu aqui pra tua equipe, né? Então, tem alguns detalhezinhos que, às vezes, numa videoconferência, você passa batido e não faz. Ou até mesmo, em videoconferência, eu não vou ter a mesma situação aqui. A situação de você pegar um carro que tem um barulho, que você já mexeu, já apanhou. Então, eu consigo fazer isso na prática com você, diferente de uma videoconferência. Como que procede? Óbvio, uma videoconferência, mandar vídeo pra ti, não tem custo nenhum. Agora, se eu for até você, eu não cobro, Guilherme, pra dar esse treinamento. Eu peço que a pessoa cubra a minha despesa. O meu deslocamento. De ida e volta, refeição, hotel, da onde eu estiver. Tô em casa, então vou sair de Santa Catarina e vou vir aqui a São Paulo. Então, essa despesa, por tua conta, é ir de volta. Certo. Ah, tô lá na Salvador, na Bahia. Recebi a máquina e eu gostaria que estivesse essa semana aqui. Não tem problema? Eu venho da Bahia aqui e vou voltar pra Bahia. Sim. Então, essa despesa de ida e volta é por conta do comprador. Então, você já rodou praticamente o Brasil todo fazendo entrega de máquina e entrega técnica de máquina. Exato. Depois que você faz a entrega técnica, tem algum cuidado específico? Ou a máquina requer alguma manutenção específica? Daqui a um ano eu vou ter que pegar essa máquina e mandar pra você lá em Santa Catarina? Boa pergunta. Não temos histórico de problemas nesse gênero. Da máquina quebrar, da máquina sofrer desgaste. Os meus dez primeiros clientes já estão com sete anos de uso e tá aí na rede social, é só ligar e confirmar com eles. Posso citar quais são os dez primeiros. A máquina tem uma plaquetinha de identificação e ali tem a data de fabricação, o mês de fabricação. Tem o número da máquina? Tem o número da máquina. Já te digo. Por curiosidade, quantas Ruidcar tem no mercado? A tua é o número 164, Guilherme. 1,64. Isso, tá aqui ó, 164, que é o número de série dela. Certo. 1,64, 11,23. Então, ela foi fabricada o mês 11 de 2023 e é o número 164. Então, meus dez primeiros clientes estão já com sete anos de uso, nenhuma manutenção no sentido de substituição de peças. Tá. Então, não houve. Então, são sete anos, zero de manutenção. Porém, pode dar um problema. Óbvio, é passivo de um problema. Por isso que ela tem a garantia. Certo. Ok? Então, aí o meu próprio cliente faz a manutenção. Ele se torna uma assistência técnica autorizada minha, né? Pra nós nos tornarmos rápidos. Certo. E eficientes. E nisso, eu digo assim, a garantia dela é balcão. Então, você tem que mandar equipamento pra mim ou, né, se o meu técnico for até você, despesa ir de volta. Certo. É por conta tua, serviço e peça por nossa conta. Aí, cobre a garantia. Qual que é o tempo de garantia da máquina? Um ano. Um ano. Tá. Porém, eu tenho apenas a manutenção preventiva, que é a lubrificação. Cada seis meses, né? Cinco meses, dependendo da temperatura. Sim, dependendo da região. Da região. Então, cinco meses, seis meses, você vai lubrificar ela. Certo. Não precisa nada além disso. Não existe atualização, né? Por exemplo, de... Não é um software que você vai precisar de uma atualização, nem nada. Ah, tem que fazer a ferição. Não precisa ferição. Não tem isso. Ou seja, é só lubrificar o equipamento. Sim. Porque você vai ter uma vida útil muito, muito boa. Eu arriscaria dizer assim, uns bons 12, 15 anos para você trocar um rolamento, para você trocar uma peça dessa máquina. É porque eu estou vendo ela trabalhar aqui e até o Edu estava mostrando ali o mecanismo, o trabalho dela. Ela trabalha com uma margem de segurança muito grande. Eu estou dizendo em equipamento mecânico mesmo. Sim. Você tem rolamento, mas na verdade o rolamento está em uma rotação muito baixa. Tudo que nós usamos na máquina é da área industrial. O que significa produto da área industrial? Não é profissional, não é hobby, é industrial. Sim. Então, é resistência. Então, são equipamentos que podem trabalhar 24 horas direto, 30 dias direto. Ah, é uma pergunta que teve também. Agora que você falou, eu lembrei, mas continua. Ok. Então, 24 horas direto, 30 dias direto. Certo. Então, o nosso equipamento, eu tenho ali dentro dela, vou citar um componente, Rolamento. Então, o rolamento é de primeira linha, alto giro. O motor é baixo giro. E eu ainda reduzo em polias. Certo? Então, o rolamento que foi desenvolvido para trabalhar de 3.800 giro acima, Trabalha menos da metade. Ele trabalha com, no máximo, 540 RPM. Ou seja, eu não exijo nem 15% da eficiência nominal dela. Sim. Então, ela está, como eu disse antes, super dimensionada. Por isso que eu tenho hoje já clientes há 7 anos sem manutenção. Sem manutenção nenhuma. Ah, mas já houve manutenção. Óbvio. O cliente me ligou. Eduardo, está dando um barulhinho aqui que não é no carro, é da máquina. Então, vamos acompanhar. Faz um vídeo aí. Abre a máquina. Vamos ver o que é. Ah, tinha folgado lá um parafuso do eixo dela, no caso. Então, foi só apertar. Houve situação de trocar potenciômetro. É uma coisinha barata. A pessoa ou trabalhou forçando ali, deixou atrasinho. Desgaste mesmo da peça? É um componente eletrônico ali, né? Não, já pegou lote, já pegamos algum lote com problema, tivemos que trocar. Mas isso não é do dia a dia, não é uma coisinha que é normal. Tanto que eu tenho cliente há 7 anos que não trocou nem mesmo o potenciômetro. E o cara usa. Uma outra pergunta que fizeram, isso não dá para a gente mostrar dentro do vídeo, porque a gente está dentro de um ambiente de oficina, não é um ambiente completamente livre de barulho. Mas a máquina faz algum barulho? Porque se a máquina fizesse um barulho, ia atrapalhar na hora de fazer o diagnóstico do carro. Exatamente. Então, a máquina, ela não pode fazer barulho. Ela tem que provocar o barulho no carro. Então, ela tem que ser silenciosa. Então, conforme a frequência, uma frequência muito baixa, principalmente se for um veículo mais pesado, vai forçar um pouco mais o motor. Então, ele pode dar ali um pequeno ruidinho. Ruido, mas nada que vai atrapalhar você diagnosticar um barulho de suspensão, por exemplo. Exatamente. A máquina é silenciosa. Tanto que veio uma empresa que quer comprar equipamento e veio aqui ver como que é o equipamento. Você abriu esse espaço aí para eles poderem vir aqui, onde eles vieram se certificar principalmente essa questão. Porque a preocupação delas, não, mas a máquina gera muito barulho. Como que vai identificar o barulho do carro, se esse barulho existe? Eles vieram se certificar disso, porque eu falei para eles por telefone, não, a máquina é silenciosa. E eles vieram comprovar. Por que aparece barulho no vídeo, Guilherme? É normal a gente gravar com o celular. E às vezes o celular não tem ali uma boa captação. E ele acaba, a boa captação que eu digo assim, de pegar o real. Ele acaba pegando o barulho que está em volta. O barulho ambiente e até ampliando. Sim. Certo? Então, aquele pequeno ruído que gera o motor, que não é um ruído, é uma bolitação. Sim. Aquele barulho bem agudo. Então, o celular acaba captando e amplia. E dá a impressão que a máquina faz barulho. Ela não faz barulho. Ela provoca o barulho no carro. Deixar bem claro isso. Que equipamento que uma oficina precisa ter para conseguir utilizar o equipamento da ruído de carga? Um elevador, uma espátula, um estetoscópio. É interessante, aquele que nem de médico. De doutor, para ouvir o barulho. O mecânico é com a vareta, né? Um elevador. Eu indicaria, pela capacidade da máquina, eu indicaria um elevador de pelo menos 3 toneladas. Onde 4 toneladas seria a melhor situação ainda. Melhor ainda. Uma espátula, não é uma espátula daquela que você usa para limpar a grega do churrasco, não. É uma espátula de borracheiro. De desmontar, montar pneu. Porque você consegue fazer uma alavanca para forçar ali bandeja, esse tipo de coisa. Correto. Uma chave 19 e uma chave 24. A 19, para mim, poder folgar os pratos. Onde apoia o pneu. Sim. Porque tem momentos que eu tenho que deixar folgado. Que é no início, né? Quando eu largo o carro, como você já mostrou, né? Antes. E também, para aquele momento. Ô, Guilherme. O barulho faz quando eu viro para a direita ou quando eu viro para a esquerda. Então, a máquina... Tem que esterçar. Então, eu vou folgar o pivô da bandeja. E aí, eu uso a chave 19. E a 24, para regular os pezinhos dela. Ela tem que ficar bem apoiada. Então, conforme o piso irregular, a máquina pode ficar meia bamba, né? Fazendo assim. Então, eu vou lá e vou fazer aquele ajuste fino no pezinho dela. Na altura daquele pezinho. Então, com esse equipamento, eu consigo trabalhar perfeito. E uma rede elétrica. Uma rede elétrica, óbvio. Que aí é infraestrutura, não é nem ferramenta. Quantos profissionais precisam para você colocar um carro no elevador, fazer um diagnóstico? Quantos profissionais precisam para esse serviço? No máximo, dois. No dia a dia, apenas um consegue trabalhar. Certo. Mas, em algum momento, eu vou precisar do auxílio de mais alguém. Que é o momento que eu quero ouvir o barulho interno. E aí, a pessoa está aqui fora me auxiliando na questão de aumentar a linha e velocidade. Aí, tem um lá dentro e você está ali embaixo mexendo na intensidade da vibração do carro. Exatamente. E aí, é claro, a pessoa que está lá dentro, ela está começando a ouvir o barulho. Aí, ela vai dizer, ô Guilherme, aumenta um pouquinho. Então, tem que ter esse auxílio, né? Sim. Por um pouco tempo, tá? Logo, logo vai sair um controle móvel. Um controle. Tá? E aí, você mesmo lá dentro vai estar. Daí, dispensa. Aí, uma pessoa só. Uma outra pergunta que fizeram. O equipamento aqui são duas cabeças e dois cavaletes fixos. Existe a possibilidade do equipamento com quatro cabeças? Sim, sim. Opa. Aí, ficaria mais real ainda, né? Muito mais eficiente. Aí, é claro, uma alteração de projeto, porque aquele painel, né? Está aparecendo lá no fundo. O gabinete ali, que você tem a ligação para as duas cabeças, né? Exato. Então, aquele gabinete ali, ele vai ter que ser maior. Você vai colocar quatro inversores, né? Que vai um inversor de frequência para cada máquina. Tá. Certo? Por que inversor de frequência? Se eu não tenho esse equipamento, eu ia ligar a máquina e o motor ia direto para a rotação final dele. Então, a máquina ia ficar só rápida. Com o inversor de frequência, eu consigo controlar essa velocidade. Então, é um para cada motor. Então, se eu colocar quatro cabeças, como tu está se referindo, então, eu preciso de quatro inversores. Então, automaticamente, eu vou abrir o painel, vou aumentar o tamanho dele e colocar quatro inversores. Automaticamente, vai ser quatro cabos, um para cada máquina. Mas, é possível sim. E fica, com certeza, melhor. Duas perguntas que era aí. São perguntas minhas. Até nem fizeram, mas eu fiquei curioso. Já teve gente que você apresentou a máquina e ele falou, não, essa máquina não... Para mim, a oficina, essa máquina não vai atender, não vai ajudar em nada, não vai auxiliar em nada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Alguém que comprou a máquina, já se arrependeu? Deu chegar a demonstrar e a pessoa falar que não serve para ele? Nunca aconteceu. Teve muitos casos que até hoje não compraram. Mas, a pessoa ficou muito, muito interessada. Principalmente, nessa demonstração. Porque, quando a pessoa vê no vídeo, ficam muitas dúvidas. Principalmente, a questão da estrutura, o quanto é eficiente, se faz barulho, se não faz. Ao ponto que, um dia, eu cheguei numa empresa, ele estava questionando o valor. Ah, muito alto, muito alto. Eu falei, meu amigo, você conhece a máquina? Não. Deixa eu ir até você, mostrá-la para ti. E fui. Quando eu cheguei, que eu descarreguei a máquina, daí, para isso, eu tenho uma guerra baú. Quando eu descarreguei a primeira máquina, o baúzinho, tuve. Levantou. Quatro, cinco centímetros. Carreguei a segunda máquina, de novo. Aí, ele olhou. Eduardo, é tudo isso? Falei, mas tem mais os cavaletes e o painel ainda. Ele, cara, esqueça o que eu falei. Eu não conheci o equipamento. No primeiro momento, ele falou, é caro, né? Então, acontece muito isso. Da pessoa não entender, realmente, como é o equipamento. E, quando chega, aí, a surpresa é grande, né? A expectativa, ela é superada. Sim. Certo? Por quê? Porque eu mostro, realmente, o quanto é prático, o quanto é rápido, o quanto é seguro e o quanto é eficiente. Então, eu tenho muitos benefícios com a ruidicar. E aí, a pessoa vê tudo isso, ele quer. Ele pode não comprar, mas ele quer. Aí, já é uma outra situação que eu vou dar uma dica no final. E você teve alguém que já comprou e se arrependeu? Ligou. Eduardo, repassa isso aqui para alguém que não está me ajudando em nada. Rapaz, eu já tive umas quatro, cinco situações. Teve? Já teve, já teve. Mas, eu digo assim, a pessoa, ela comprou a máquina no intuito que eu percebi, de vender diagnóstico. Ah. Ganhar dinheiro vendendo diagnóstico. E aí, ela teve a surpresa que, no dia a dia, não foi bem assim. Até por questão que ela só focou nisso. Tipo assim... Ela não queria reparar o veículo? Não, não. A bancária não entendeu, como diz o contexto. Ela não comprou a ideia total. A ideia como um todo. Como um todo. Porque, como que eu ganho com a ruidicar, Guilherme? Primeira coisa que eu vejo, é a solução apresentável. Sim. Isso é o ponto número um. É você apresentar uma solução para o teu cliente que ninguém conseguiu apresentar. É formidável. Segundo, eu ganho tempo. E o tempo, literalmente, representa dinheiro. E eu cito um exemplo aqui. Pegamos um veículo. Está com problema de barulho. A queixa é barulho. Barulho. Vou para a rua, escuto, volto para o inovador, procuro, não acho. Baixo o carro, saio para a rua de volta, escuto, volto, tento ouvir. Daí, eu começo por eliminatória. Inverto peças, troco peça e aí, o dinheiro do meu cliente já está indo. Já está indo embora. O bolso dele já está indo. Ou do cliente da oficina. Porque se o cara não cobrar o diagnóstico, ele está jogando dinheiro fora também. Exatamente. Então, existe aí essa situação. Então, imagine. Passar o dia inteiro, chegar ao final do dia. Você não conseguiu concluir a situação. Não resolveu o problema do barulho. Você pergunta, o dia são 8 horas. Você consegue cobrar 8 horas de serviço do cliente sem ter resolvido o problema dele? Sem fazer nada? De maneira nenhuma. Você nem faz proposta? De maneira nenhuma. Nem faz proposta. E com a rua de car, eu digo assim, você faz a grande maioria dos diagnósticos em menos de 30 minutos. Tranquilo. Fácil. Fácil, fácil. Menos de 30 minutos. Mas vamos falar 1 hora. Então, 8 horas para 1 hora são 7. Em 7 horas, quantos outros serviços eu faço? Se for a questão de diagnóstico, mais outros 7. Mais outros 7. Então, eu estou ganhando. Ou seja, o tempo é dinheiro? Sim. Então, primeiro, a solução apresentada. Segundo, tempo que eu ganho. Terceiro, eu vendo muito o serviço e peça de forma honesta. Então, eu aumento o faturamento da minha empresa de forma honesta. Por que eu digo de forma honesta? Eu quero frisar bem isso. Porque eu não engano ninguém. Ao contrário. A máquina gera uma transparência que... Não existia nem outra forma de você ser tão transparente, né? Não tem como, né? Porque, vamos dizer assim, eu chamo o cliente. Inclusive, quando eu estou fazendo demonstração, estou fazendo entrega técnica, eu pego um carro que recém chegou na empresa, chamo um camarada lá da recepção. O senhor me permite colocar o teu carro na máquina, eu preciso fazer esse trabalho agora? Hoje o senhor vai ganhar o diagnóstico. Porque eu estou dando treinamento, não vai ser cobrado. Até hoje, ninguém falou não. É de graça, né? Um diagnóstico. Ele vai saber como está realmente a suspensão, o carro dele por um todo. Aí, nesse momento, eu acho algum problema. Aí, eu chamo o proprietário e eu mostro para ele. Olha, está vendo? Esse coxinho do motor aqui, olha como o motor está balançando, está fazendo barulho. Tem problema. Então, a pessoa está vendo o movimento todo excessivo. Ele está ouvindo o barulho e ainda ele pode colocar a mão e ele vai sentir. Eu costumo dizer, escutar com a mão. Tu vai ali e tu vai sentir, tu vai escutar. Aí, a pergunta é derradeira, né? O senhor tem dúvida que tem problema nessa peça? O cara está ouvindo, está vendo, está sentindo? Não tem como. Não tem como. Não tem como ele não aprovar. Ele não aprovar, se ele não tiver condição, se ele realmente não quiser arrumar o carro. Exatamente. Mas, senão, não tem como ele não aprovar. E isso, pessoal, ao meu ver, entra até em outras questões. O pessoal sabe, não sei se o Edu sabe, mas eu acabo não batendo de frente. Eu acabo mostrando algumas coisas que acontecem dentro do mundo de reparação automotiva como um todo, que eu acho completamente erradas. Uma delas que eu posso citar aqui, por exemplo, é uma vistoria cautelar. Hoje, nesse exato momento que eu estou aqui conversando com vocês, a gente está montando uma estrutura para executar uma vistoria que vai ter outra nomenclatura, vai acabar com esse negócio de cautelar, onde a gente vai fazer uma análise muito mais profunda do veículo, tanto de retrabalhos, repintura, estrutura, mecânica, que hoje ninguém verifica, mecânica, eletrônica, que ninguém verifica, eletrônica, e também um diagnóstico de suspensão. Então, isso entra não somente para dentro de oficina de reparo. Talvez o pessoal que comprou o equipamento e queria só vender o diagnóstico, também já acho que não vai ser uma coisa interessante, porque o melhor é você vender o diagnóstico correto e executar o serviço. Aí não tem o que falar. Você querer montar só para diagnóstico, eu já não acho interessante. Mas você englobar isso em uma vistoria pré-compra, por exemplo, você vai comprar um carro usado. Você quer trazer o carro, Guilherme, Tonimec, você consegue avaliar esse carro para mim? Te dou um parecer da estrutura do carro, da condição mecânica do carro, da condição eletrônica do carro, da condição de suspensão do veículo. Não te dá uma segurança muito maior na hora da compra do carro? Com certeza. Então, clientes já se desfizeram do equipamento, por conta dessa situação que eu falei, então não compraram a ideia como um todo, não conseguiram, por algum motivo, trabalhar com ela da melhor forma possível. Ao contrário disso, eu tenho cliente que só de diagnóstico faturando mais de 40 mil por mês. Só de diagnóstico? Só de valor de diagnóstico. Eu tenho cliente que há poucos dias... Explica melhor, peraí, peraí, vamos fazer um... Fala devagar aí. Ele, de diagnóstico, ele fatura. Como que ele fatura tanto em diagnóstico? Primeiro, ele faz um trabalho, ele já está há 5 anos com a máquina, ele faz um trabalho de marketing, um tráfego pago, chamado, no final de semana. Então, ele pega lá um vídeo que ele fez durante a semana, que chama a atenção, bota na rede social dele e faz rodar o vídeo. Sim. Esse vídeo está automaticamente ligado com o site dele, então está linkado, né? Automaticamente, o cliente que viu tem a possibilidade de entrar no site dele e fazer o agendamento do diagnóstico. Então, quando ele chega na segunda-feira, ele tem lá 17, 18 diagnósticos. Na terça-feira, ele já está com... E ele consegue fazer isso com um equipamento? Sim. Porque, na verdade... Se eu demorar meia hora, para mim é uma eternidade, meia hora. Porque a maioria dos diagnósticos, eu consigo fazer entre colocar o carro, fazer o diagnóstico e tirar o carro, eu consigo, com certeza, menos de 10 minutos, tá? Eu demoro, em média, 3 para colocar o equipamento no lugar. Vamos colocar 30 minutos, já são 16 diagnósticos em um dia que você consegue fazer. Exatamente, essa é a 4. E outra, ele vem disso de diagnóstico? De diagnóstico. A gente não consegue mensurar, mas o quanto daria isso em serviço. Se o diagnóstico dá 45 mil, você pode colocar aquele fatura entre diagnóstico e serviço em um mês com o equipamento, mais de 200 mil reais. Ah, é possível. Porque daí tem mão de obra, tem peça, tem tudo mais que você consegue vender e sempre de uma forma muito transparente. Eu tenho um cliente em Sorocaba, ele me passou um áudio esses dias, ele comprou a máquina no mês 6, é o único em Sorocaba. Ele me relatou no mês 9 a seguinte informação, mês 6, 7 e 8. Agora mês 9, fechei a conta, o nosso faturamento aumentou 300%, 3 vezes. 300%? Tá. Quer dizer, se o cara faturava 100 mil reais por mês ou ele fatura 300 mil reais por mês? 400. 400. Aumentou 300. Ah, aumentou, é, tá certo. E aí depois ele pede ali pra mim atualizar o endereço, porque ele mudou de endereço, um calcão maior e tal. Me mandam as imagens, né, até uma fachada, um muro na frente, colocou lá o desenho da Rudicar, nome e tal, né. E aí ele escreve assim pra mim, Eduardo, só Deus pra pagar a virada que houve na oficina dos meninos, né, que é a oficina dos filhos dele, né. Sim. Que ele comprou pros guris. Pra mim uma satisfação é tremenda, né. É onde eu digo assim que o meu trabalho se completou, que é a tua satisfação. Quando você tá satisfeito com o meu produto, aí o meu trabalho se completa, certo. Eu me sinto realizado daí nessa hora. E isso já volta a responder a primeira pergunta que eu fizeram. Quanto custa o equipamento? Você já parou pra pensar? Respondendo a sua pergunta, sem responder diretamente. Você já parou pra pensar quanto tempo você pode economizar? Você já parou pra pensar o quanto transparente você consegue ser com o seu cliente? Você já parou pra pensar quanto pode aumentar o faturamento da tua empresa? Você já parou pra pensar que isso pode mudar tudo o que você analisava e fazia de mecânica pro que você vai fazer? Então, o preço do equipamento importa? Importa na hora de você pedir o seu crédito, seja pelo financiamento, seja também pelo modelo de consórcio. Porque quem conhece a Tonimec sabe da parceria que a Tonimec tem com a Guardi, que é especialista em consórcio há mais de 20 anos no mercado. Você consegue comprar um equipamento desse através de um consórcio. E daí, se você fizer 2, máximo 3 diagnósticos, só diagnóstico, por mês, você já paga a prestação do equipamento. Então, não importa o quanto custa, importa o quanto te traz de resultado. Eu vou agradecer o Edu mais uma vez por estar aqui, bater esse papo com nós. Quem ficou curioso mais de como essa ideia nasceu, de como essa ideia saiu, e eu falo pra vocês que é legal de saber, é motivador de saber, eu fico o meu convite pro Edu. No começo do ano, a gente vai voltar com os podcasts, bater a agenda, a gente vem gravar um podcast pra você contar a sua história. Se você não se importar de contar a sua história de vida e a sua história de onde nasceu esse equipamento que tá funcionando aqui atrás da gente. Foi coisa de forças superiores. Divina. Que te ajudaram. E tão ajudando, na verdade, muitas oficinas. E começa a ajudar vocês também. São seguidores da Tonimec, são clientes da Tonimec. Ou que são parceiros, também trabalham no mercado, que eu não enxergo como concorrente. Eu enxergo como parceiro. Tem carro pra todo mundo. Porque foi através de um vidro da Tonimec que você tomou conhecimento desse equipamento que você nem sabia que existia. E a partir desse momento, ou do momento que você adquirir, você vai ver o quanto ele era imprescindível pro seu dia a dia, pro seu trabalho, pra facilitar a tua vida e pra satisfação do seu cliente. Edu, obrigado. Obrigado. Fica o meu convite. Você topa? Tamo junto. Então, se vocês quiserem saber da história do Edu, acompanha os podcasts de volta a partir de janeiro de 2024. E acompanha os vídeos da Tonimec. Toda semana tem vídeo com conteúdo de mecânica. E o nosso aparelho aqui vai funcionar bastante. Ah, última pergunta. Quanto tempo o aparelho pode ficar ligado? Como eu mencionei antes, ela trabalha com componentes na área industrial. Então, isso significa que eu posso trabalhar 24 horas direto, 30 dias direto. Pode ligar. Eu já fui em várias feiras. A feira é 4 dias. Automec, Autopar, Autonor. Então, eu ligo esse equipamento na feira às 13h30, 13 horas. As portas abrem às 14h, sempre. E vai até 22h. Então, ela fica ligada das 13h às 23h. Porque eu desligo quando não tem mais ninguém. Então, sempre vai uma hora a mais do que fecha o portão. Então, ela fica 4 dias ligada direto por 13h direto. E normalmente, na velocidade maior, para chamar a atenção do povo. Para chamar a atenção. Então, você pode ligar constantemente. Não tem problema. Para mais informações, eu vou falar para vocês seguirem as redes sociais da Ruidcar. Tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Lá tem todos os contatos. Vou deixar aqui embaixo, vai. No link fica mais fácil. Todos os contatos comerciais. Entre em contato. Fala que você viu pelo vídeo da Tonimec. Quer adquirir equipamento? Quer facilitar a tua vida? Eu tenho certeza. Não estou aqui falando porque o Edu está do meu lado, nem nada. Vai mudar como você orça os carros do seu veículo. Vai mudar o faturamento. E quem sabe, o futuro da tua empresa. Isso eu posso te garantir. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, Edu. Até mais. Um abraço. Tchau.